Eu irei, segura estou em duas mãos Se o mar se agitar e a onda se levantar O meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está Pode o vento soprar, a tempestade surge, mas eu não vou desistir Ao ouvir tua voz a me chamar e ir sobre o mar Ele ordenará e o mar se acalmará Meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está Meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está Se o Senhor me chamar sobre as águas Eu irei, segura estou em tuas mãos Se o mar se agitar e a onda se levantar O meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está Se o mar se agitar e a onda se levantar Meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está Pode o vento soprar, a tempestade surge, mas eu não vou desistir O meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está Ouvir tua voz a me chamar e ir sobre o mar Ele ordenará e o mar se acalmará O meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está O meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está Meu Deus está Gente, que lindos Meu carro Ele ordenará Ele ordenará E o mar se acalmará Ele ordenará E o mar se acalmará Ele ordenará E o mar se acalmará Ele vai ao calor Ele ordenará E o mar se acalmará Ele ordenará E o mar se acalmará Ele ordenará E o mar se acalmará Ele ordenará Ele ordenará E o mar se acalmará Ele ordenará E o mar se acalmará E o mar se acalmará Ele ordenará Jesus ordenou. Se o Senhor me chamar, sobre as águas eu irei, seguro eu estou em Tuas mãos. Se o mar se agitar e a onda se levantar, o meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está. Pode o vento soprar, a tempestade surgir, mas eu não vou desistir. Ao ouvir Tua voz a me chamar e sobre o mar ele ordenará e o mar se acalmará. Meu barco não afundará, porque comigo o meu Deus está. E é assim que nós temos que pensar diariamente, porque Deus não nos desampara. Independente das nossas aflições, sofrimentos, medos, saibamos que não podemos desistir, porque Deus conosco está. E hoje, Jesus os pergunta, você confia em mim? Como anda a sua fé? Você me ama? Ana, você me ama? Tereza, Joaquim, Pedro, Jovito, você me ama? Jesus é amor e é amor infinito. Ele se deu por amor na cruz por nós. Muitas vezes falamos que amamos a Deus, mas provamos o contrário através das nossas atitudes erróneas, vivendo o desamor, o pecado, a traição, a mentira, o adultério. Busquemos a verdade, busquemos a santidade pelo amor. Façamos esse hábito diário. Busquemos a santidade pelo amor, mas de todo o coração e de toda a nossa alma, com toda a força da nossa alma. Jesus morreu por nós. Será que somos capazes de nos sacrificar, sacrificar nossa vida por amor a Ele? Servindo-o sem medir esforços, sem lastimar, sem achar que estamos fazendo muito? Será que ainda olhamos os olhos dos nossos irmãos? Ou será que não conseguimos mais vê-los, enxergá-los? Quantas vezes passamos por alguém e não enxergamos, por causa da nossa correria, nossa pressa? Às vezes não conseguimos olhar no olho dos nossos irmãos, porque o celular não permite? O celular nos deixa cegos? Será que nós nos sensibilizamos ou somos indiferentes ao sofrimento das pessoas? Será que eu consigo ver que o outro está sofrendo e doer o meu coração por isso? É uma reflexão necessária que devemos fazer diariamente. Será que a dor do outro me incomoda? Ou será que está tudo bem? Porque a mim a dor não chegou ainda? Cada um dos nossos irmãos são filhos do mesmo Deus E nós temos que sentir a dor do outro Temos que rezar pelos nossos irmãos Suplicar pela salvação de todos Assim como eu quero a minha salvação De que vale eu querer ir para o céu sozinha? Tenho que rezar pelos meus irmãos Pela conversão dos pecadores Bom dia, exaltina Bom dia, Mirinha Zenita Santos Bom dia Bom dia, Angélica Santos Sandra Passagem Bom dia Deve estar rezando com o Claudinho Jovito Bom dia, meu bem Que bom que está aqui também rezando Conosco Que Deus abençoe você Deus abençoe nossos filhos Tamires Arthur Vanusa Bom dia Bom dia, Quênia Que Deus abençoe cada um de nós Que Nossa Senhora já vá visitando os nossos nessa manhã Que Nossa Senhora interceda pelas nossas causas Que peça o vinho novo de que precisamos Que Deus traga a restauração da saúde dos nossos Já peço pela saúde dos meus pais Meu pai que passou sentindo dores à noite Ontem não esteve bem Mas como ele diz Nada mais, nada menos Do que o que Deus permite para nós Agradeçamos Como eu tenho que aprender com meu pai Que isso seja exemplo para todos nós Independente da dor, do sofrimento Creiamos que Deus segura a nossa mão Que Ele está conosco Que Ele nos ampara Pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Reconheçamos que necessitamos do amor e da misericórdia de Deus Para bem celebrar esse momento Por isso peçamos perdão Tende compaixão de nós, meu Senhor Porque somos pecadores Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia E dai-nos a vossa salvação O Senhor Deus da vida e do amor Perdoe as nossas ofensas E nos dê a paz por sua infinita misericórdia Amém Divino Jesus Nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar Meditando nos mistérios da nossa redenção Concedei-nos virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria Pela paz do mundo, pela convenção dos pecadores Pelas almas do purgatório Pelas intenções do Santo Padre, o Papa Pelo aumento e santificação do clero Pelos nossos sacerdotes, os vigários, religiosos, os missionários Pela santificação das famílias, pelas missões Pelos doentes, meu Senhor Doentes do corpo, da mente, da alma Pelos agonizantes Por aqueles que pediram o que prometemos das nossas orações Por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus Pela nossa cidade, pelo nosso país Pelo amor e pela paz no mundo Acácio, bom dia Que bom que já está aqui rezando conosco Deus te abençoe Deus te guarde Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eva Ferreira, bom dia Que Deus te abençoe, minha irmã Que Deus ele por você e pelos seus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Eis aqui a escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Alice Teixeira Bom dia, minha irmã Que Deus te abençoe Deus abençoe os seus Hoje contemplaremos os mistérios gozosos No primeiro mistério Contemplamos a anunciação Do arcanjo São Gabriel Deus abençoe a nossa senhora Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria no sábado Rogai por nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Valdirene Balieiro Bom dia Que bom que já está aqui rezando conosco Que Nossa Senhora acolha suas intenções nessa manhã Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Rezo pelas famílias enlutadas Quantas pessoas, meu Senhor Sentindo a dor da separação Quantas pessoas tristes Com coração e a alma tristes Lembro aqui de Tia Zilda Lembro de Nilceia De Cialfa Tia Oresta Quênia Selma, minha prima A minha família Pelo falecimento de Tio Tony Rezo, meu Senhor, também Por Ita João Miguel Davi Miguel Bernardo Lorena Tel Manuela Luquinhas Pedrinho E Juju Abençoai-os, meu Senhor Visitai os enfermos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Jesus Mãe-se humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação E a nossa guia Santa Luzia Rogai por nós Santo Expedito Rogai por nós Eduardo Miranda Bom dia Que bom que já está aqui Rezando conosco Deus te abençoe Bom dia Mirtes Deus abençoe Que Nossa Senhora Já vá acolhendo As intenções Que vocês vão trazendo Para a oração do Santo Terço Hoje Que Deus abençoe vocês E Eduardo Entra aqui já agradecendo Agradecendo a Deus Por ter passado Foi aprovado em todas as provas Louvado seja Deus Por isso Eduardo Você é um rapaz de fé É um filho amado De Nossa Senhora É assim que devemos ser Devemos pedir mesmo Devemos confiar Mas também devemos ser gratos No segundo mistério Contemplamos a visitação de Nossa Senhora A sua prima Santa Isabel Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Sejamos gratos pelo mês Que encerramos O mês de junho Já pedimos a Deus Bênçãos e graças Para nós Para os nossos Nesse mês que se inicia Abençoai-nos meu Senhor E abençoai as famílias Do mundo inteiro Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Senhor meu Deus Desenrole Aqueles processos Que estão Parados Na justiça Processos De perícia Médica De aposentadorias Quantas causas Na justiça Causas de inventário De herança Pessoas tentando Licença Para tratamento De saúde Ou de benefícios Ajuíze Meu Senhor Essas causas Porque o Senhor É o melhor Juiz Porque o Senhor É justo Nilceia Oliveira Bom dia Minha irmã Que Deus te abençoe Já rezamos aqui Por sua família Que Nossa Senhora Acolha as intenções Do seu coração Zele pelos seus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Marilda Bom dia Que bom Que está aqui Rezando conosco Que Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Seja sempre Bem-vinda Aqui Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Infinita misericórdia Jesus Manso e humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Ó doce coração De Maria Sede a nossa salvação E a nossa guia São Sebastião Rogai por nós São Vicente de Paulo Rogai por nós Nadima Medeiros Bom dia Que bom que já está aqui também Rezando conosco Deus te abençoe Deus abençoe os seus No terceiro mistério Contemplamos O nascimento do menino Jesus Em Belém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rezo pelos estudantes Abençoai-os Iluminai-os Meu Senhor Rezo pelos servidores Da educação Que enfrentam Tanta dificuldade Nessa profissão Sustentai-os Meu Senhor Rezo também Pelos servidores Da saúde Para que sejam Fortalecidos No amor de Deus E de Nossa Senhora E que nesse amor Possam também Exercer a sua função Com muito amor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Maria Elza Bom dia Minha irmã Que Deus te abençoe Que bom que já está aqui Rezando conosco Que Nossa Senhora Acolha as suas intenções Marli Correia Que Deus te abençoe Minha irmã Que Nossa Senhora Já acolha as suas intenções Nesse momento Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Bom dia Minha irmã Já deixo também O meu bom dia Aqui Aqueles que vão Entrar para rezar Depois Pelo Facebook Pelo Youtube O bom dia De repente Para alguns Vai ser boa tarde Vai ser boa noite Que Deus abençoe vocês E acolha as suas intenções Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Tudo no tempo De Deus Minha irmã É assim mesmo Na hora certa Nossa Senhora Te acordou Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia Jesus Mãe-se Humilde de coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Ó doce coração De Maria Sede a nossa salvação E a nossa guia Santa Faustina São Padre Pio de Pietriocina Santa Teresinha do Menino Jesus Roguem por nós No quarto mistério Contemplamos A apresentação do Menino Jesus No templo E a purificação De Nossa Senhora Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Estendei Senhor A vossa proteção Sobre o Papa Os bispos Padres e diáconos Sobre os cristãos Leigos e leigas Que atuam Nas comunidades Sobre os pais E as mães E suas famílias Sobre os doentes Os injustiçados E os desanimados Sobre os perseguidos Por aderirem ao Evangelho Estendei Senhor A vossa proteção Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém A você que está Rezando conosco Mas não está Na minha lista De contatos Eu percebo Que você está aqui Não consigo ver O seu nome Mas que Deus te abençoe Deus abençoe Os seus Que Nossa Senhora Lhe abrace Por mim Alguém aí Do Uber Jaiba Está rezando Conosco Que Deus te abençoe Deus te guarde Guarde os seus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita Misericórdia Jesus Manso e humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Ó doce coração De Maria Sede a nossa salvação E a nossa guia No quinto mistério Contemplamos A perda E o encontro Do menino Jesus No templo Nessa dezena Meu Senhor Eu te suplico Por todas as intenções Que vão subindo Nos comentários Por aquelas intenções Que estão no coração De cada um Dos seus filhos E filhas Os que rezam Pelo Facebook Aqueles que rezam Pelo Youtube Aqueles que compartilham A oração Que levam a graça Da oração A outros corações Abençoai cada família Meu Senhor Acolha cada intenção A sua palavra É viva Em qualquer momento Que alguém Entrar nesse texto Para rezar Certamente O Senhor Está agraciando Com suas bênçãos Com a sua misericórdia Senhor Carlos Rocha Bom dia Que Deus te abençoe Deus abençoe Sua família Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Visitai todos os enfermos Meu Senhor Visitai aqueles que sofrem As dores do câncer Os efeitos colaterais Da quimioterapia Da radioterapia Rezo também Meu Senhor Por aqueles que estão Nas estradas Viajando Aqueles que estão Quase saindo Para pegar as estradas Fortalecei os motoristas Meu Senhor De habilidades Delivramentos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa Infinita misericórdia Jesus Mãe-se humilde de coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Ó doce coração De Maria Sede a nossa salvação E a nossa guia Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos Agora e sempre Tomar-nos debaixo Do vosso poderoso Amparo E para mais Vos agradecer Minha Mãe Vos saudamos Como a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Doçura E esperança Nossa salve A vós Bradamos Agredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale De lágrimas Eia pois Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nós Volver E depois deste desterro Minha Mãe Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém Ó incomparável Senhora da Conceição Aparecida Mãe de Deus Rainha dos Anjos Advogada Dos pecadores Refúgio e consolação Dos aflitos E atribulados Virgem Santíssima Cheia de poder E de bondade Lançai sobre nós Um olhar favorável Para que sejamos Socorridos por vós Em todas as necessidades Em que nos encontramos Lembrai-vos Ó clementíssima Mãe Aparecida Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tenha voz Recorrido Minha Mãe Invocado o vosso Santíssimo Nome E implorado a vossa Singular proteção Que fosse por vós Abandonado Animados com essa Confiança A vós recorremos Tomamos-vos de hoje Para sempre Por nossa Mãe Nossa Protetora Consolação e guia A nossa esperança E luz Na hora da morte Livrai-nos De tudo o que Possa ofender-vos E ao vosso Santíssimo Filho Jesus Preservai-nos De todos os perigos Do corpo e da alma Dirigir-nos Em todos os negócios Espirituais E temporais Livrai-nos Da tentação Do demônio Para que Trilhando o caminho Da virtude Possamos um dia Ver-vos E amar-vos Na eterna glória Por todos os séculos Dos séculos Amém E o Senhor Esteja conosco Ele está No meio De nós Glorifiquemos O Senhor Com a nossa vida Sejamos sal Da terra E luz Do mundo Pela intercessão De Nossa Senhora De São José De São Miguel Arcanjo Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Gratidão Meu Senhor Por nos trazer Para a oração O Senhor Não reúne O povo à toa O Senhor Tem bênçãos E graças Para nós Mesmo que Não são perceptíveis A nós Mas o Senhor Renova em nós A cada amanhecer A cada anoitecer As Suas bênçãos E graças Quão grandioso És Tu Meu Senhor Te peço Eu Te suplico Meu Senhor Que retribua A cada irmão A cada irmã Por essa fé Por essa confiança Por essa esperança Em Vós E em Nossa Senhora Por estarem aqui Rezando Comigo Conosco Com tantos Outros irmãos Que ainda vão rezar Gratidão Sempre Meu Senhor Tenhamos todos A paz de Jesus E o amor de Maria Abençoado Dia A todos nós Meu parco Não afundará Porque comigo O meu Deus está Meu parco Não afundará Não afundará Porque comigo O meu Deus está Se o Senhor Me chama Me chama Sobre as águas Eu irei Segura Estou Em Tuas mãos Se o mar Se agitar E a onda Se levantar O meu barco Não afundará Porque comigo O meu Deus está Se o meu Obrigado.